Os melhores peripéricos pra deixar o teu setup monstrão você só encontra na Gandias, link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. É isso aí meus queridões, sejam bem-vindos a mais um episódio de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Essa série continua essa semana com episódios corretos, sem faltar nada, I swear. Meus manos, capítulo 6 aqui agora e a gente vai continuar jogando com o Sasuke pelo que eu estou vendo aqui. E tipo, já é o capítulo do Killer Bee, já é o capítulo do Oito Caldas, mas que eu saiba, essa luta do Sasuke contra o Killer Bee não se passa só depois? Tipo, depois Naruto enfrenta o Pain? Tipo, depois, depois. Por que que no jogo está antes? Eu quero enfrentar o Pain logo de uma vez, eu quero passar pelo melhor arco, o último momento bom de Naruto Shippuden, o último momento, o momento em que Shippuden morreu. É triste. Pra ser justo, o último momento legal, o último momento bom de Shippuden, foi quando o Naruto abriu lá os portões do selo e virou amiguinho da Kurama. Aquele ali foi o último momento bom de Shippuden. Depois disso, é... Que canseira. Mas enfim, dropa o like, se inscreva no canal, dá uma horazinha pra nossa série, tá? Você está vendo, você está acompanhando a todos os episódios. Eu exijo que você deixe aqui o seu like, senão... Eu sei onde você mora. Eu sei onde fica a sua casa. Você não vai querer que eu chegue aí puxando o seu pé por debaixo da sua cama, não é verdade? Então, para prevenir esses acontecimentos irritantes, deixa um like, tá bom? Muito bem, ninguém tem paciência pra ver os Fugetsu extraindo informações, não. Vamos adiante. Vamos lá, Sasukezinho, vamos ver o que tem de bom pra fazer. De sério, é pra aproveitar enquanto eu tô jogando com o Sasuke, depois vai ficar chato. Vamos lá, então. Tá, 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 foda-se, foda-se os ninjas da... 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 da nuvem. E, ó, isso aqui é tancável, tá? Isso aqui é tancável. Aqui, aqui, tipo, até milhares de figurantes, por mais que não tenha acontecido isso no desenho. Exatamente esse tanto de figurantes, né? Tipo assim, bem uns três só. Uns quatro, no máximo, hein? Mas aqui é tancável, vai, aqui é tancável. Por que que tem uma contagem regressiva? É uma contagem regressiva aqui, hein? Por quê? Eu... eu não entendi. Ó, o tempo continua passando, mesmo quando eu tô no especial, né? Ó, o tempo voltou a ficar infinito. Do nada, né? Não entendi por quê, mas tá tudo bem. Eu queria saber quantos inimigos eu já derrotei. Cara, deixa eu voltar pra lá. Esse mapa aqui tá bem bonitinho. Gostei desse mapa, gostei. Um dos mapas mais bonitinhos até agora. Ó, tem um negócio aqui embaixo, ó. Ó, tem um negócio aqui embaixo. É tipo um bloco, sei lá, que bodega é essa aqui? Bora, Suigetsu. Cheguei aqui, fico dando trabalho, né? Nossa, vou ter que ir lá ajudar ele, mano. Ai, que saco. Ô, Suigetsu, tá difícil aí, meu padrinho? Bora, meu chapa. O time atrasa a gente mais, né, cara? É impressionante. Bora, meu chapa. Rassi, bora. É, por isso que eu não gosto dessas missõezinhas aí. Essas missõezinhas em equipe. Eu prefiro fazer meu trabalho sujo sozinho. Bora, meu compatriota. Esse PC é muito roubado, cara. Elimina muito os inimigos de uma lapada só. Amarro um pouquinho. E até o cara de HP grande também vai no especial só. Meu Deus, mas pra que ficar spawnando tanto, velho? Não precisa, jogo. Aí, ó, tipo, elimina e dropa mais ainda, cara. Bora, Suigetsu. Vai, vai, sim, bora. Bora, acho que eu já eliminei, tipo, uns 300 aqui. Certeza, quase. Bora, 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 bora. Vem, vem. Venha, venha. Uma zoada, cara. Uma zoada, mano. Sasuke não gosta de Kuiê, não. Ei, Minó, por aqui. Será que eu já posso usar o Suzano O aqui? Será que é isso? Deixa eu ver. É o Suzano O. Porque, assim, quando eu for passar a missão, vai... Quando acabar a missão, eu vou ter que carregar tudo de novo, né? Não, é só ativar o Mangekyou Sharingan. Pai, eu achei que eu fosse ativar o Suzano hoje, né? Meu Deus do céu, mano. Os Arqueiros aqui é tão chato quanto não era o primeiro ninja de Classification 2. Vocês são irritantes. Suigetsu! Meu Deus do céu! Mangekyou Sharingan! Massa! Ocanza o Mangekyou Sharingan! Ai, vamos, vamos, venha. Venha, Swigetsu. Mano, ele perde muito tempo, cara. Meu Deus, essas missões são muito chatas. Eu não quero... Por favor, quem foi que inventou o duo nesse jogo? Eu não quero o duo mais. Olha isso. Os Capemangas não conseguem obedecer as ordens do chefe. E as minhas ordens são bem claras. Venha direto para a missão principal. Esqueça esse negócio de missãozinha secundária. É, no último triângulo que ele usa o Mangekyou Sharingan. E temos companhia. Cloud Ninja. Tá, mas no momento não tem nem nada apontando aqui mais uma nova missão. Valeu. E aí, podemos ir-se embora? E a Karen sempre murmurando essa mesma frase irritante dela. Venha, Swigetsu. Venha, Swigetsu. Seja útil. Tem mais um bloco aqui embaixo. E aí, quando ele vai fazer o Mangekyouização desse negócio de missão. E aí, eu vou também fazer o Mangekyouους. Não tenho tempo. Só, eu vou fazer o Mangekyouização. E aí, eu vou acabar com o Mangekyou maneira. Tem mais um bloco aqui embaixo e aqui, mas em vez de ter os melhores empregos da higiene. Mas eu vou voltar pra ele em vez de ir. Por favor, eu vou voltar para mim. Fui. Seja útil. E aí? Foi. Contra a minha vontade Eu vou logo acabar com a brincadeira aqui Ah, mas é impressionante Tipo assim, tu termina de eliminar E já dropa mais, tá ligado? Aí, ó É, os caras literalmente aparecem do nada, sabe? Por aqui Ele fica lá parado Perdendo tempo com os outros caras Impressionante, velho Impressionante Quanto isso você chegou a limpar aqui essa área, vai? Cara, ele realmente fica parado lá atrás Pra ficar lutando mais ainda, mano Preciso de capangas melhores E a dubladora da Karin não quis participar muito desse jogo não, né? Ela, tipo, gravou um áudio só e deixou no jogo aí Foda certas coisas Meu nobre Meu nobre Meu Deus do céu, mas aí Mano, como é que ele demora tanto pra eliminar dois figurantes em vai desse aqui, ó O que é que ele demora tanto pra eliminar dois figurantes em vai desse aqui, né? Oh, boa, 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 boa Não tem um cara強iro, né? Estou sendo atrasado pelo meu time Estou sendo atrasado pelo meu time Estou sendo atrasado pelo meu time E agora E agora é isso aí, né? É, por isso que esse jogo tem 11 horas de gameplay Passa não sei quantas horas repetindo a mesma coisa Meu amigo Nossa, finalmente Finalmente Obrigado, obrigado Suigueso, fica perdendo tempo com esses caras aí, véi Nossa, eu vou ficar muito irritado, mano Eu vou ficar muito irritado Vou lograr até eliminar esses caras aqui É, perguntei desculpinha pra não vir direto pra cá Ele realmente ficou parado lá, véi Ah, inteligência artificial Meu Deus Esse aqui é um Jounin da aldeia da nuvem Sério Sério Min não conseguia acreditar em você Min não acreditar em você Eu eliminei um Jounin da aldeia da nuvem Eles são muito poderosos Não parece uma versão com desconto do Killer Bee Estou conseguindo usar uma Gekio Sharingan Agora eu consegui usar Agora eu consegui usar Mas não serve muita coisa Agora sim E agora, será que o nosso amigo dos tentáculos vai aparecer Pra dar o ar de sua graça, por favor Ah, finalmente Vocês viram todo o sofrimento que eu tive que passar Pra poder chegar aqui, véi Lhe colocarei em um Genjutsu Eu estou muito preocupado com a Thumb, né? Ele é forte Porra, lapada seca Aí ele fugiu Mano, o Suigetsu está lá atrás Lutando contra dois figurantes Desde a metade do vídeo Não tem vergonha do negócio desse não, Suigetsu Pelo amor de Deus Nem a Karen seria tão inútil Isso é isso aí, mano Paiá Agora as coisas vão ficar mais interessantes, eu suponho Mas continua ridículo Ele não sente meus golpes, mano Que isso O foda é que eu estou sem chacra, né, mano Ele não sente os golpes, velho É mó pelão Duro, roubado Ganhei, hein GG Mas ele fica duro quando está nesse modo, né, velho Moda certas coisas Mas vai... Não é assim no modo biju perfeita, não Achei um tanto quanto anticlimático, viu, Jolo Pra não dizer completamente anticlimático Eu tirei um S Olha só, eu tirei até um S Na quantidade de inimigos derrotados, né Só que eu tirei ali um... Um B, parece No dano, né Eu tomei muito dano Vai, esquipa Nesse momento aqui Nesse momento é que ele está com os matos da Akatsuki, né Até onde eu sei Não é, não? O que é esses portões trancados aqui, velho? Peraí Voltar Não dá ainda, né Não dá pra eu vir nesse negócio aqui Deixa os seus comentários aí Me informem o que são esses portões trancados aí Acho que eu tenho que vir só depois, né Vai ter uma batalha contra um boss gigante, velho Seria interessante No pique Susanuo Só que o Susanuo é menor, né Que um biju tem isso também Pelo menos o do Itachi Eita Olha só que thumb boa, mano Já, mano Mano, já vim com a thumb feita aqui, já, ó Olha aí, ó Já vim com a thumb pronta aqui, ó Isso, velho Ah, mano Pior que isso aqui é legal, velho Isso aqui é legal Isso aqui é muito massa, mano Esse jogo peca em tanta coisa Mas eles salvem outras Porque, mano Por mais simples isso aqui seja, cara Isso aqui é muito legal, mano O negócio é eu descobrir qual o jeito certo de atacar esse porno, né Porque o Sasuke não tem ataque longa à distância Quer dizer, ele tem o jeito de bola de fogo, mas ele não faz, né Muito bem Erou Oxe, é isso mesmo, tá certo? Só que dá trabalho, né, mano Muito trabalho, na verdade Nossa, esses gritinhos, mó paia, velho O que é que eu acho que é que eu acho que é o seu assado? Se eu não compro, né, cara Quer dizer, se eu não quer ir com essa mão, por favor, eu vou agradecer a mim Não sei, né, mas eu não sei se eu não sei se eu não estou conseguindo Com a sua mão aí E aí Isso aqui é isso aqui, né Eu vou agradecer a minha mão aqui, né E aí Eu vou agradecer a minha mão aqui, né Ativei uma cutscene, foi? Ué? Ué, eu tô travado aqui, mano Que bodega é essa? Cuticine É, são três cutscenes ali Só achei, pai, porque o jogo não se deu trabalho de colocar o Sasuke com a skin da Akatsuki, né? Com o manto da Akatsuki O jogo trolou, viu? O jogo perdeu foi a oportunidade Nossa, agora aqui eu combei demais, né? Muito bem, ativei mais uma cutscene A bijudama dele aqui é meio diferenciadinha, né? Ah, vai, só repetir a mesma coisa, né? Pode pá, pode pá Ele não cancela o ataque pra defender o meu pai, né? Nossa, não dá tempo de defender Meu Deus, vai ficar pensando nisso toda hora, mano Olha, mano, meu Deus É só o país isso, velho Enquanto isso, meu HP descendo, né? Olha que negócio ridículo Ó, Picante, uma falhazinha aqui pra poder atacar livremente, ó Ó, que interessante Pensa mais usar o Nagashime Nossa Acho que essa é a bijudama que ele tanto queria fazer, né? Eu acho que meu HP vai acabar Antes de eu conseguir fazer Ativar a próxima cutscene Muito provavelmente É porque, tipo assim, não der pra cancelar o combo Pra defender Deve ter um jeito mais inteligente de passar isso aqui Mas porque não é a minha primeira vez jogando Então eu posso dar essa desculpinha Eu acho que deu pra pegar a distância Pra forçilhar usar outro ataque, né? Isso, tipo esse aí, ó E aí vai ficar falha aí, ó Vai mais sentido, né? Ah, tá vendo, tá vendo É só usar um pouco aqui o Cortex Frontal O HP tá cada vez mais difícil de descer, velho Aí é complicado Ah, dessa distância não pega, né? Ah, droga, vai trolei A gente vai aprender a jogar o negócio Mano, meu Deus Esse último aí Esse último dele tá difícil, cara Essa última cutscenezinha Aê, boa Demorou mais que eu consegui, né? Doente Nossa, quase aperto ele agora Nossa, quase aperto ele agora Ah, eu errei E eu jogo o Freudas, né? Se eu errei Vai botar fogo no pobre rei do povo Mas essa textura desse Amaterasu aí Tá badaras, viu? Essa textura desse Amaterasu aí Ficou badaras E é isso? Nossa, eu tirei um D no dano ali, velho Meu Deus do céu Joguei mal demais Bom, eu falei no começo do vídeo Que essa temporada se passa depois da luta contra o Ben Mas agora eu já não tenho mais certeza se é antes ou se é depois Eu tô todo confuso aqui E olha que eu assisti na luta do Shippuden seis vezes, né? Talvez eu precise assistir a sétima Mas enfim, meus manos Acabamos aqui esse capítulo, né? Esse capítulo seis Era só essas lutas E agora vai vir, então, o capítulo sete O capítulo sete Vai ser agora finalmente, então O capítulo do Ben A invasão de Konoha A destruição de Konoha Pela milionésima vez Durante a obra E é isso? Espero que vocês tenham gostado Drop like Não se esqueçam Episódio novo toda terça E toda sexta-feira também Beleza, meus indóis? Vamos indo nessa Muito obrigado Valeu é nóis E... Falou!